Vamos conversar sobre esse comportamento e sobre o que passa na cabeça das mulheres que também tem medo de denunciar e a gente não julga, porque a gente sabe que infelizmente o suporte que essas mulheres tem depois que elas denunciam é um suporte falho, não estou julgando um ponto ou outro, não é falho nacionalmente, não só aqui, tá? As nossas leis são falhas, tem muitas brechas e as mulheres tem razão de ter medo, não justifica manter o relacionamento, mas às vezes o medo era maior. A gente vai falar sobre isso com a psicóloga Jordana Ribeiro. Jordana, bom dia, obrigada por vir aqui conosco para falar um pouquinho mais sobre isso. Você deve ter assistido aquele vídeo da moça dentro do carro, em que ele diz que vai matar todo mundo e ela é apavorada. O medo trava a pessoa, né? Com certeza. Bom dia a todos, bom dia Manuela. É um assunto que mexe muito conosco e principalmente nas mulheres que vivencia e vê isso acontecer acontecendo todos os dias, infelizmente. E o medo, como você fala, é um medo paralisante, porque essa mulher ela tende a ficar nessa relação justamente para proteger a família e ela se cala. Então a gente vê um perfil de personalidade onde essa mulher ela passa por vulnerabilidades emocionais e se sente presa ali, querendo salvar a família, não sabendo como lidar com essa situação, porque quando a gente fala de relação abusiva, de um relacionamento abusivo, é uma relação onde ela tem fases e nessas fases, ao mesmo tempo que a pessoa ela vem com uma certa agressividade, né? A ponto que nós estamos vendo aí, ela oscila também por um arrependimento, por um cuidado, um carinho que é falho também. Então essa mulher ela fica ali muito vulnerável a essas oscilações emocionais também do parceiro e sem saber o que fazer, porque como você bem falou Manuela, infelizmente a gente tem uma política pública falha, a gente não está aqui para apontar o dedo, mas a gente precisa falar sobre isso porque são situações que acontecem todos os dias, em todos os lugares. mulheres passando por situações onde elas entram em estado de vulnerabilidade e que ela se cala, é agredida não só fisicamente, porque o físico é um ponto ali que é no extremo, mas ela vem com uma relação que ela é agredida psicologicamente, financeiramente e às vezes as pessoas acham que não é agressão, que não é uma relação abusiva. Então a gente precisa falar sobre isso e poder alertar as pessoas também em relação a essa questão, não é hora mesmo de julgar. A gente até recebeu uma mensagem, Jordânia, eu vou pedir licença para você rapidinho, a gente vai encher a tela aqui com a mensagem, que eu fiquei muito pensativa a respeito disso, a mulher disse o seguinte, mandou para a gente agora, eu já vivi dois casamentos agressivos assim, mas hoje prefiro ficar sozinha, pois tenho pânico e depressão, obviamente a gente não vai mostrar o nome, né, para respeitar a mulher, eu te agradeço desde já a essa telespectadora por ter mandado, se você também vive, já viveu isso, sabe, alguém pode mandar para a gente a participação. Por que, por que que às vezes a mulher, não só a mulher, isso pode acontecer com o homem também, mas a gente sabe que é uma realidade, né, mais a mulher, ela vive um casamento assim e muitas vezes dá a impressão, a gente até brinca às vezes, fala, nossa, parece que eu só atraio coisa ruim, parece que eu tenho ímã para coisa ruim. Por que? Às vezes é uma carência ou essa mulher, ela acredita que esse homem vai mudar. Olha, Manuela, se a gente for avaliar, e foi inclusive uma tese que eu já escrevi sobre isso, sobre essas relações abusivas, e quando a gente vai pesquisar a fundo esse cunho emocional, esse movimento e esse padrão que essas mulheres atraem de relação abusiva, a gente vai ver um histórico familiar e o que ela tende a aprender na família. Infelizmente, a gente vem de uma cultura onde as mulheres, elas se calam, elas têm que se calar, a gente ainda vive numa sociedade mais machista, onde o homem, ele tem um poder, onde ele tem uma visibilidade muito maior que as mulheres e as mulheres, elas tendem a aprender esse padrão de repetição da família e aí ela aprende que ela precisa se calar, que o homem está sempre certo, que ela não tem voz. Então, se essa mulher, ela está num ambiente onde ela não aprende a ter voz, não aprende a se posicionar, onde a autoestima dela está baixa, ela vai receber e vai atrair, vai concordar com relações abusivas. Então, são duas situações onde a gente vê, assim, a vítima e o agressor, onde os dois têm dificuldades emocionais, têm questões emocionais para serem trabalhadas, e esses dois se atraem, de certa forma, na questão das falhas emocionais, né? Das questões de inseguranças, de desestrutura da autoestima. Então, essa mulher, ela acredita que, ela tende a acreditar que até ela está errada por o parceiro fazer isso com ela. Então, ela se sente culpada. Então, é um padrão de aprendizado, gente, também, do que ela vê e acredita como certo. Infelizmente, tem essa desestrutura, né? É impressionante como isso acontece, né, Jordana? Eles têm a capacidade de fazer as mulheres acreditarem que a culpa é delas, pela agressividade. Você me tirou do sério, você fez... Aí, depois, vem aquela coisa tentando confortar a mulher, tentando contornar a mulher, porque amem, por carência, muitas vezes. Não é um julgamento, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu compreendo completamente. Ela quer acreditar. Deixa eu só abrir mais duas participações de telespectador, que eu tenho achado interessante as pessoas participarem, para a gente mostrar que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Uma é essa. Bom dia, há 10 anos vivi o que essa moça estava vivendo. Namorava um policial, que sempre ameaçava meu pai e a mim, dava tiro todos os dias na porta da minha casa. Olha isso, gente! Mas, graças a Deus, denunciei ele e me deixou em paz. Que bom! Graças a Deus! O pior não aconteceu, né? Próxima participação. Eu conheço uma menina que vive trancada, porque é ameaçada. Ela só tem 17 anos. Gente, tem mais uma? Mais uma. Pode puxar, então, a próxima. Ah, travou ali, mas depois a gente abre. Gente, isso é inacreditável. Você vê, ela chegou a denunciar, que bom que o pior não aconteceu. No outro caso, a moça de 17 anos. Às vezes, né? Ô Jordana, talvez a moça, por ser muito nova, imatura, ou às vezes a mulher, no caso a namorada, né, do assassino, ex-namorada agora, né, do assassino, tinha um filho. Às vezes a mulher pensa, ai, eu tenho um filho, ninguém vai me querer, a minha vida acabou, vou me submeter a isso. Tem muito esse pensamento que isso não é verdade, né? Com certeza, Manuela. E olha, até em situações de casamento, eu posso falar assim, dentro de consultório mesmo, são vários os casos onde as mulheres que estão casadas e os maridos têm casos de estupro dentro do casamento, porque as mulheres, elas acham que elas precisam ceder a tudo ao homem para se manter nessa relação, porque é errado divorciar, é errado romper uma relação, que elas estão erradas, que elas precisam salvar. E assim, é um apelo mesmo, é muito importante a gente ter essa matéria, ter essa oportunidade para ter esse apelo para as mulheres, que às vezes elas acham que nem estão passando por uma relação abusiva, e estão, né, e assim, é importante falar sobre isso, não ter medo de levar isso para a família, porque eu entendo, e é muito compreensível a gente querer proteger a família de certas situações, porque um pai sofre de ver a filha passando por uma situação como a Yanka, então assim, é poder abraçar, né, a família que percebe situações, que está percebendo um movimento meio diferente, né, estava usando uma roupa, não usa mais, tinha rede social, não tem mais, começa a questionar, né, de uma forma empática, né, porque a gente está aqui no momento de falar com amor, com empatia, e trazer essa pessoa para perto. É, e o quanto antes, né, Jordana, desculpa te enropeu, mas o quanto antes, porque às vezes, se no começo isso tivesse sido notado, e tivesse afastado, talvez não teria chegado a esse ponto, mais uma vez, só reforçando que a gente não está aqui para julgar. Ela falou da questão de que às vezes a filha quer proteger o pai, quer proteger a mãe, e muitas vezes as mães, né, quem tem filho, quer proteger o filho. Ah, eu não quero terminar a família, ah, eu vou aceitar isso pela família, mas às vezes você vai estar dando esse exemplo para o seu filho e para a sua filha. E aí talvez esse exemplo vai criar um filho agressivo, uma filha que vai ser submissa a qualquer tipo de violência, então muito cuidado se impõe, você pode às vezes não colocar um basta no relacionamento, não acabar, se não for tão agressivo, se ainda houver respeito. Às vezes a sua mudança de comportamento já vai fazer com que a pessoa mude com você. A pessoa faz com a gente aquilo que a gente vai deixando que ela faça. Jordana, muito obrigada pela participação, falaria aqui com você muito mais sobre isso, mas o nosso tempo está curtinho, numa próxima oportunidade a gente chama de novo, viu? Obrigada. Agradeço e me coloco à disposição. Obrigada. E como ela disse, a gente precisa falar sobre isso. Parece que a gente já fala sobre isso todos os dias, mas a gente fala como? Trazendo notícia dos crimes. A gente precisa conscientizar a população sobre isso. E as mulheres que são vítimas, né, de que o mundo não vai acabar se acabar o relacionamento, a vida segue. Às vezes é só mudar o comportamento, que às vezes o relacionamento muda. Às vezes.